Vamos conversar agora com o técnico José Roberto Guimarães, da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. Mais um do Brasil que vai rumo a Pequim. Em busca de uma medalha? A gente espera que sim. A gente sabe que essa Olimpíada vai ser a Olimpíada do Equilíbrio. E esse equilíbrio tem motivo. Pela frente o Brasil terá adversários difíceis. Na Europa vão ser Sérvia e Polônia. E na minha opinião também se classificarão Coreia e Japão. Agora, esses dois europeus não classificados, para mim, vão incomodar bastante. São equipes em evolução. Já classificados europeus tem Rússia e Itália. São as forças da Europa hoje. Depois, vindo já para o continente americano, a gente vai ter Estados Unidos, Cuba, Brasil e anfitriã China. Além de se preocupar com os rivais, Zé Roberto terá que trabalhar o emocional das meninas. Para esquecer as derrotas em momentos decisivos para a Rússia na Olimpíada de 2004 e para Cuba na final do PAN do ano passado. É o momento, é aquela hora, aquela frieza que algumas jogadoras têm, outras não têm, precisam aprender. Então, eu sou um pouco cético quanto a isso. Eu acho que não é só o fato de você estar com um psicólogo no time, que você tem experiência. Também o fator sorte acontece, ajuda. E o que é mais importante para mim de tudo isso é merecimento. E para merecer uma vitória, o que será que o Brasil tem que melhorar, hein? Eu acho que a gente tem que evoluir, principalmente ainda no bloqueio e na defesa. É uma coisa que eu tenho batido muito nesse ciclo olímpico. Acho que a gente ainda tem coisas a ganhar, né, de posicionamento, de técnica. José Roberto Guimarães, um dos responsáveis pela primeira medalha de ouro olímpica do Brasil em esportes coletivos. Foi em Barcelona, 92, com a seleção masculina. Agora, ele quer mais. Está chegando o momento da gente ganhar uma grande competição. Se não for agora, vai ser no futuro, mas eu acho que sinto que é uma geração que veio para vencer. É uma seleção que eu tenho orgulho de treinar. Acho que essas meninas têm muita coisa a dar ao Brasil. E espero que na Olimpíada a gente consiga realizar tudo aquilo que a gente tem sonhado, treinado. E para aqueles que vão ficar no Brasil só torcendo, Zé Roberto também tem um recado. Você que está ligado no IG, nós afrontamos com a tua torcida, o teu apoio. Todos os brasileiros que vão estar competindo lá vão precisar da torcida de todos. Então, o voleibol, principalmente feminino, em busca de uma medalha, conta com a sua torcida e o teu apoio. Muito obrigado.